Ismael Silva, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, boa noite Neto, boa noite Maria, a produção e a todos os telespectadores do Pirescaba agora. Prazer em receber novamente aqui. Agora também pelo Facebook, né? Agora pelo Facebook, ao vivo lá. Também já tinha colaborador da Bill já lá acompanhando pelo Facebook, né Ismael? Isso, ela falou que estava nos acompanhando pelo Facebook, né? Assistindo junto comigo, que eu estava assistindo pelo Facebook. Estava acompanhando. E agora vamos compartilhar isso aí pro pessoal lá de Minas, lá de Alagoas, lá de Mato Grosso, nos assistir ao vivo. Legal, isso aí, vamos compartilhar. Seu camarada estava nos assistindo de Londres. De Londres, né? Estava não, está nos assistindo de Londres. Um abraço pra ele lá do outro lado do mundo, então. É isso aí, vamos falar da Bill, o grupo NIDES, vamos falar do plano funerário apresentado aqui em toda a região. Claro que impida-se-caba também. Se você não fez seu plano funerário, você tem que fazer seu plano funerário por duas razões que eu vou chamar a atenção. A primeira é pra você ter um resguardo, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer. E aí você vai colocar no plano, vai colocar a sua esposa, vai colocar a sua sogra, a sua mãe, os seus filhos, todo mundo nesse plano. E vai pagar muito pouco. O plano funerário da Bill é muito, muito, muito pouco. Eu não sei, é um segredo. Eu não sei se é segredo, se ele vai revelar agora pra nós aqui. Como é que consegue ter tantas vantagens, 210 mil pessoas associadas, ter tantas vantagens como ótica, centro clínico, cursos, estética e muito mais coisa, como vocês estão acompanhando aqui atrás de mim, com tudo isso, pagando uma mensalidade bimestral no valor de... 88 reais. 88 reais a cada dois meses, você vai pegar as 10 pessoas, 11 pessoas que você vai colocar, divide 88 por 11. Quanto que vai sair a cada dois meses? E você vai ter todos os descontos, as vantagens que a Bill proporciona para o associado do plano funerário. Além de tudo isso, você vai estar coberto justamente pelo plano funerário. Você vai estar pagando e você vai estar coberto. No caso, acontecer um acidente, Deus nos livre, mas precisar de um enterro. Vamos falar do preço novo, né, Neto? Falando no preço novo, já. Até porque se a pessoa fizer hoje o plano, ele vai começar a pagar daqui dois meses a manutenção. Que vai ser no mês de julho. E a gente não reajustou de acordo com o INPC, que é o que reza o contrato, nem com o IGP-MF, também algumas modalidades de contrato. Mas nós aumentamos a metade do que deveríamos ser aumentado. Então, de 88, ele foi para 93. Certo. Ele aumentou 5 reais. Esse aumento é uma vez por ano. Por ano. Então, a partir de julho, 93 reais. Vamos imaginar o seguinte, 93, se você dividir por 2, vai dar 46,50 mensais. Mensal. Agora, tenta dividir isso, vamos colocar por 10, vai ficar uma conta redonda, mas ele pode colocar até 13 pessoas. Você dilui esses 46,50 por 10, dá 4,65 reais por pessoa. Por pessoa. Por pessoa. Isso mensalmente. Puxa vida. Agora, coloca isso por dia. Quanto que ele está pagando por dia? Centavos. Centavos. Para ter todos os benefícios que a BIO apresenta para nós, todos os benefícios, todos os descontos. Sim. É incrível, gente. Vai desde a clínica, você passando ali, pelo especialista, fazendo seus óculos, fazendo suas lentes. Você vai até passeio turístico. Até passeio turístico. São muitas vantagens que a BIO Grupo NITES apresenta para você, tendo aí todos esses descontos. Hoje o Ismael está com um óculos bonito aqui. Exatamente, já reparei. Rapaz, eu pense que não reparei. Olha que óculos bonito. E você fez lá na... Na ótica popular da BIO. Olha só que lindo. Nós temos a ótica popular, que vende óculos de grau, de sol, lentes, armações. E não precisa, sei lá, escolher a armação mais cara. Aquela história, não, porque essa armação é alemã, porque essa é importada, porque é isso. Isso é papo de vendedor. A gente procura, nós procuramos satisfazer a necessidade do usuário. Então, isso que é importante. Eu acho que um óculos, que nem esse, um óculos bonito, não é? Um óculos bonito. Você vai a qualquer lugar. Todo mundo me perguntando, onde você fez esse óculos? Onde você fez o óculos? Que óculos bonito e tal. Acho que por causa do detalhezinho aqui, né? Metal. Do metalzinho. E isso nós temos lá. Deixa eu mostrar esse óculos de pé. Dá um close aí. Dá um close aí no óculos. Olha que coisa bonita, olha. Isso aqui é um bifocal, né? Eu estou usando, na verdade, porque eu tenho que acostumar com bifocal, porque a médica disse que não vai renovar minha carta se eu não colocar. Você diria um óculos de longe. Dá meio grau de longe e a mulher não quer renovar minha carta. Pois, maior, o que é interessante desse aí, que o bifocal agora, ele não tem mais aquele risquinho. Não está dividido. Aquela linha, é. O seu é totalmente, né, imperceptível. Sim, é imperceptível. E lembra que de primeira, as pessoas olhavam pra você assim, ó. É, porque é bifocal, é, exatamente. Acabam olhando. Tem braço. Dava medo, né, da gente falar pra gente. Ficava com cara de diretor de escola. Criava uma papa, rapaz. Criava uma papa. Não, não. Criava. Fazia aquela papa de bulldog, olhava assim, parecia que a pessoa estava brava, porque você olhava pra gente. O que que aconteceu? Já pedia desculpa, já. Acabou. Não tem mais aquela divisão. Eu estou aqui olhando pra você em linha reta. Eu estou vendo você em linha reta. Se eu vou ler alguma coisa, eu trago a coisa perto de mim e eu baixo a minha vista e eu estou lendo normalmente. Normalmente. Claro que no comecinho você estranha um pouco, porque a gente tem uma visão periférica e essa visão periférica, você acaba vendo o que está aqui do seu lado um pouco embaçado. Isso é evidente, porque você está olhando por causa da visão periférica. Mas não é problema da lente. Mas o foco, aonde você está focando a sua visão, você tem uma visão perfeita. E aí você viu a diferença. Tranquilo. E o que eu percebi também, que esse modelo de óculos permite você trabalhar no computador na boa, sem você ter que trabalhar assim. Chega tarde e você está com um torcicolo aqui, ou dor no pescoço. É verdade. Então é um modelo moderno de óculos. A gente tem esse modelo lá à disposição. E o mais importante, Neto, que quando a pessoa vai comprar um óculos no lugar, ele paga comissão, ele paga... O camarada lá que tem a ótica, ele paga o aluguel, ele paga o escritório, ele paga o funcionário, ele paga a comissão. E no fim, quem paga o preço final? O consumidor. O consumidor. Já subiu o preço. Aí você paga até a balinha que você chupa lá dentro. Até o cafezinho que você toma. E sem falar que existem algumas coisas antiética, que não pode ser feita, que tem ótica por aí, pagando consulta, dando entre aspas a consulta oftalmológica para o camarada. Só que ele não dá nem a receita na mão dele. Manda a receita direto para a ótica. E aí você é obrigado a ir na ótica e fazer o óculos. É a venda casada, isso não pode. Esse golpe é velho. Isso é... Nossa, meu Deus do céu. Não pode. Isso é crime. Isso é venda casada. Venda casada. Por quê? Porque o preço da consulta é evidente. O médico não vai trabalhar de graça. E nem o comerciante vai tirar dinheiro do bolso para poder pagar consulta para a pessoa. É evidente que o preço da consulta está embutido no óculos. Então se o óculos ia custar R$500, vão cobrar R$600, R$650, R$700 dele. Se não cobrar mais, entendeu? Então o valor da consulta acaba saindo até o dobro. Esse não é o nosso trabalho, não é a nossa proposta. Nós temos oftalmo que trabalha lá, que faz consulta a R$100, uma consulta particular. Deixa eu me permitir dizer que está custando de R$300 a R$500 uma consulta particular. Pela Biu, ela custa apenas R$100. E se o médico achar que ele vai ter que passar por cirurgia, ele vai fazer uma avaliação, um diagnóstico. Se a pessoa quer usar lente, problema da pessoa. Se a pessoa quer usar óculos, ótimo. Nós temos a ótica com boa qualidade, com material de primeira, com preço super acessível, com facilidade de pagamento, em seis vezes no cardeio sem acréscimo, em doze vezes no cartão. Então, não é por falta de dinheiro que ele vai ficar sem usar o óculos dele. O óculos. Então vai lá. Se a armação está ótima, está boa, os vendedores não vão enfiar uma armação nele, fazer ele levar uma armação de qualquer jeito. Vai trocar a lente para a pessoa. Agora, se a armação está comprometida, vão vender uma armação num preço justo, numa condição de pagamento especial. E por falar nisso, ontem eu estava dando uma entrevista lá no Tite Luiz, foi hoje ou foi ontem, acho que foi ontem, e mandou um abração para você. Muito obrigado. Tite Luiz é o pai do Flavinho lá, da Ótico também, mandou um abraço para você, para a Maria, ele adora a produção. Um abraço, Tite Luiz. Assiste o programa, está nos assistindo agora nesse momento, com certeza ele está, porque todas as vezes que eu vou lá, Neto, ele fala que é a cor do terno que eu disse. Ele conhece toda a cor das gravatas, do terno, ele fala tudo. Incrível, já vim fã do Piracicaba agora, mas que nem o Tite Luiz. Ele assiste todo dia o Tite Luiz e eu também não deixo de rasgar cedo aqui para o Tite Luiz. Aí ele fala, você está metido, você está com o Neto, são dois metidos, porque você vai de terno, aqui você vem vestido de qualquer jeito. Lá vai de terno. E claro, eu aproveito e faço o merchandising da Império das Noivas, né? Eu tenho que ir de terno para fazer propósito. Para fazer uma maneira de terno, da Império. Isso é legal, hein, Tite Luiz é um... Em harmonia, né, Ismael? Vocês estão sempre combinando. O Tite Luiz é meu irmão. É, é muito bom. Flavinho, Tite Luiz é como o irmão. A gente se conhece faz mais de 20 anos. O que ele precisa, ele liga para mim. Eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ele. A gente tem uma harmonia de trabalho. E ele está para viajar agora esses dias. Vai ficar uns 20 dias fora. Mas é... Vai fazer o cruzeiro. Tite Luiz, um abraço para você, Tite Luiz. Muito obrigado pelo carinho. Sempre assistindo o programa Piracicaba Agora, né? Eu sempre faço referência aqui, quando a gente fala da rádio AM. São poucos, são poucos, assim, que têm essa capacidade de estar no ar, de fazer amizade e de ser um profissional como o Tite Luiz é. São poucos, né? Muitos acabam ou abandonando, ou não têm uma amizade. Ah, aquilo não é bem visto ali. É normal, o ser humano é assim. O ser humano, ele é repleto de vaidade. A vaidade que estraga o ser humano. Às vezes o rapaz é até um bom profissional, mas a vaidade vai destruindo ele e ele não enxerga. Ele fura o sapato, machuca o dedo e não consegue enxergar a vaidade. E o Tite Luiz, pela simplicidade dele, não só conosco aqui, mas o conhecimento do Tite Luiz, também há muito tempo, quando... Ih, rapaz! Quando ele colocava a passinha debaixo do braço, ia rodar Piracicaba. Ele nos recebeu, foi atencioso, desde aquela época, hein? Desde aquela época. Ele é muito atencioso. Então, o Tite Luiz, ele é esse profissional, Ismael. Ele é o que é, é uma referência na rádio AM do Brasil. Ele é uma referência, mas ele não deixa de perder a simplicidade. Por isso, por isso que a cada dia a gente tem que acordar de manhã e falar assim, vaidade, vai pro bolso e fica quieto. Parabéns, Tite Luiz, grande profissional da nossa cidade. Grande profissional, ele tá de parabéns. E você vai direto lá, então. Vamos lá, a gente tá sempre lá. E agora também não vou reclamar também, que tá sempre direto lá, né? Veio aqui com o ternão bonito. E o Império da Noiva? O Império da Noiva tá ótimo, tamo lá há mais de um ano já, trabalhando, alugando as roupas. E tamo com uma super promoção nesse mês aqui, que é o mês de maio, é o mês das noivas. 50% de desconto, parcelado no cartão em até 10 vezes e ainda fazendo uma série de sorteio de prêmios esse mês aqui. Jogo de jantar, jogo de panela, liquidificador, batedeira de bolo. Tem uma série de prêmios que as pessoas que alugarem roupa lá esse mês vai estar comprando. Tem preço especial pra padrinho também? Padrinho também, tem preço especial. Porque padrinho já me faz. Ah, você é padrinho, você não tá pensando. O cara que vai casar, ele já tá calculando. Vou casar, tenho que ver o terno, vou lá no Império das Noivas. De repente, faltando pouco tempo, você vai ser um padrinho meu de casamento. Aí, o cara fala assim, tô lascado, porque eu vou ter que comprar o presente. Pois é. Pra noiva. Não pode ser um presente qualquer. Não. Ele vai ter que comprar um terno. Um terno, 700, 800 reais. Porque ele não vai comprar um Oxford e dar promoção lá pra fazer feio no casamento. Sem contar que virou modismo hoje as noivas a escolher cores de roupa. Cores, vai escalar. Aí é terrível. Agora, pior do que o homem são as mulheres. Porque imagina que você e a Maria foram convidados por um casamento. Padrinho. Aí você, ela não vai com vestido qualquer. Ela vai escolher um vestido. Se ela for comprar um vestido, eu já sei que a Maria, pelo estilo da Maria, assim, ela vai querer comprar lá numa loja chique. Porque eu já ia falar o nome, eu não posso fazer o merchandising. Só que um vestido lá, o mais barato custa 1.800 reais, 2.000, 3.000, 4.000, né? Então, o que que acontece? Ela colocou lá um vestido de renda chulier, francesa, cheio de pedrarias e tal. Aí ela vai num casamento. Quando ela já entra na igreja, ninguém pede autorização. Tá todo mundo com o celular tirando foto. E já estão postando, colocando no Face. E aquilo, depois que sai da linha do tempo, fica naquele esquadradinho do lado esquerdo. Nunca mais vai usar. Nunca mais sai da linha. E ainda pra poder matar a saudade, pra matar a saudade, o Face, depois de um ano, posta outra vez. Vamos no casamento com essa roupa. Lembrando momentos importantes. Se ela for em outra festa com o mesmo vestido, que eu duvido muito. Tá lá, tá lá no peito. Se ela for, vai aparecer uma do lado da outra. O dia que ela foi, a fez mês atrás e o que ela foi agora. Sabe o que as pessoas vão dizer? Figurinha repetida. Não tem dinheiro pra comprar roupa. É metida. Porque mulher adora falar mal de outra mulher. Ismael. Não, tem mulher que adora falar mal de outra mulher. Não são todas. Não estou generalizando. Mas mulher, elas reparam. Um dia eu perguntei assim, um dia eu fui, depois de quase 30 anos, eu fui voltar em Araras, na igreja, na verdade. Aí eu falei pra minha esposa assim, você acha que eu devo ir com essa gravata? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Mas ela deu um não taxativo. Muito taxativo. Ela falou, porque a última vez que você foi lá, você estava usando essa gravata. 30 anos atrás. Fazia 28 anos e meio. Ela sabia que eu tinha usado. Mas quando eu falo da mulher, a mulher sabe que cor de roupa você colocou, pra que lado você penteou o cabelo, qual era a cor do seu brinco, na verdade era a gente que tinha que ter esse cuidado de reparar. Porque elas adoram isso quando a gente repara, né? Mas a gente é um tapado. O homem é um tapado. O homem, a mulher repara tudo. A mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. O homem faz uma só e ainda faz mal feito. Faz mal feito, é verdade. A mulher fala no celular, cuida do bebê, olha o mingau no fogo, fala e mexe na pia. O homem, se ela pedir, benzinho, fica olhando o leite. Ele fica olhando o leite. O leite derrama. Derrama tudo. Tá derramando o leite. Mas você não estava olhando? Pois é, eu estava. Eu subi, eu quando fui desligar, derramou. Não é assim? Então, a gente só faz uma coisa e ainda faz mal feito. E faz mal feito. E a mulherada, elas têm essa mania, elas reparam mesmo. Não adianta. Então, a melhor coisa que tem, vai na império das noivas, aluga. Olha, pega limpinho, passado, ajustado. Depois, não tem trabalho de lavar, nem de passar e qualquer probleminha, puxou o fiozinho lá e tal, a gente vai consertar. Vai lá e conserta. Então, não tem esse perigo. E também não vai gastar dois mil reais com vestido que vai ficar mofando lá no guarda-roupa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque chega gente direto oferecendo roupa para a gente. Você não quer comprar o meu vestido? Novinho. Eu comprei, está novinho, soltei uma vez e tal. É a irmã que vai casar, outra irmã que vai casar, não posso usar. Porque a gente só está comprando coleção nova agora, coleção 2016, 2017, que já está começando a sair. Nós não vamos comprar vestido de dois anos atrás. Dois anos atrás. Ah, mas está novinho, estava no guarda-roupa, Flávio. Não tem jeito. Por que que não foi no Império das Noivas? Tem o recado da Maria? Diga, Maria. Tem sim, Ismael. Olha, o pessoal aqui, a Ana Paula, lá do Jardim São Paulo, a família dela, está comemorando bodas de prata lá da Bill. tem 25 anos de associados, é a Ana Paula e o marido dela, o Elcio, diz que o pai dela que transferiu, olha, o plano da Bill é ótimo, meu pai é associado a 24 anos e transferiu para o meu esposo fazem 25 anos. Então, está aí fazendo bodas de prata, viu? Poxa vida, tem que fazer uma festa, merece uma festa e todo mundo de vestido novo. Ó, que beleza. E um terno, botar um ternão nele, que ele merece. É isso aí. 25 anos. Vai ter desconto se for lá no Império. E faz 25 anos que eu estou na Bill também. Ah lá. Faz 25 anos que eu estou na Bill. Bodas de prata. Oh, bodas de prata também. Bodas de prata. Ismael, quero agradecer a sua presença aqui, conversamos rápido, mas foi intenso e interessante o assunto. Semana que vem, bom, o mês das noivas, a gente vai estar falando, se pintar alguma promoção, liga para mim, entra ao vivo aqui, está aberto para falar, está bom? Está ótimo. Eu agradeço, qualquer pessoa que quiser saber detalhes do plano, basta ligar no 0800-773-9190. 0800-773-9190. Ah, eu não posso ir aí. Nós vamos na casa da pessoa. A equipe vai para a casa da pessoa fazer. Nós vamos na casa, eu vou pessoalmente na casa da pessoa. Pode marcar. E outra coisa também, eu sei que tem muita gente desempregada e tem muita gente que está trabalhando, mas não está contente com aquilo que ele ganha. Nós descobrimos aí um sistema de consumo inteligente que está revolucionando a história das pessoas, a vida das pessoas, que está tirando pessoas que não tinham a menor condição, está dando, abrindo novos horizontes para a pessoa. A pessoa vai ficar, certamente essas pessoas vão ficar curiosas em casa, querendo saber o que é, quanto que ganha, como que faz. Liga lá. Liga na bio e fala, eu quero falar com o Ismael. Eu vou explicar para você o que você deve fazer. 0800-773-9190. Tá bom? Pode ligar e conversar direto com o Ismael. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A Maria, a toda a produção, o pessoal que está em casa, um beijo grande. Tenham todos um ótimo final de semana, Jair. Isso aí, já sexta-feira. Exatamente. Ismael, vamos terminar com uma frase que tenho certeza que você vai gostar muito, vai aprovar. É da Sida que mandou para a gente e diz, quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Boa noite. Tenham todos, então, uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.